Brawl Stars Clipe Oficial Eu sou da Supercell, mano tá ligado aí É o cara Supercell, Supercell ela vem me desenhando Meu amigo se liga, é melhor que liam no rap do Brawl Stars Meu amigo se liga, eu vou te avisar Rap do Brawl Stars é melhor do que jogar Meu amigo se liga, eu vou te avisando O clipe, cara, não tá Fala aí galera, que é o Victor Madeira E eu vou tá trazendo um clipe oficial do Brawl Stars O clipe meu, não é oficial, eu vou botar Eu vou tá trazendo, vou dar só um spoiler Meu amigo, vou dar só um spoiler Vários personagens, um mais merda que o outro É, esse foi o spoiler Tá ali no meu caderno Brawl Stars Brawl Stars Brawl Stars Brawl Stars Brawl Stars Brawl Stars Eu vou contar um pouco da parte da música Brawl Stars Brawl Stars Amamos minha semana Semana Voltando para o tempo Eu sou um perfeito do Supercell Até o Supergay Eu sou o rei da Supercell Até o Supergay Até o Supergay Que fica rei da Supercell Isso aí é uma história E o São Luís é isso E tchau galinha morta Tchau Galinha Eu sou os A CIDADE NO BRASIL